Deus deu a sua palavra e grande é o exército, todos que anunciam boas novas, muito bom ter sua companhia e audiência e mais um boas novas no a hoje, vai ser um programa sensacional, eu vou falar com uma missionária, posso chamar de missionária, daqui a pouco você vai conhecê-la mas na verdade ela entrega o seu tempo de descanso que é as suas férias para fazer missão, é lindo e ela está envolvida com um projeto que tem vídeo no meio que você vai conhecer no próximo bloco, antes eu vou para a central de semeadores para falar sobre uma outra missionária que também está envolvida com vídeo e falar do amor de Cristo que é a boas novas, uma grande missionária através dos meios de comunicação, o pastor Ronaldo está na central de semeadores, tudo bem? Tudo jóia André? Essa missionária está em 25 anos, é uma jovem ainda, mas já fez muita coisa aqui no Brasil Puxa, 24 horas por dia, 7 dias na semana Não para de trabalhar Sem férias né André? Nesse jeito Sem recesso, sem descanso e aí a boas novas fazendo aí essa história toda, inclusive essa história está no livro também né André? Nosso livro ali, Luz Câmera Milagre, nós não podemos esquecer dele, inclusive veio uma ideia de fazermos uma maratona André até o dia 15 de março Perfeito! Fazer uma maratona e um desafio para os nossos telespectadores e semeadores também, mas tem algumas regrinhas aí André, ofertas extras né? Não são ofertas exatamente de quem já contribui ali com o carnê, a gente já enviou esses livros para quem são semeadores fiéis, o pessoal recebeu o certificado também né isso? Lembra? Em 2016 né? E 17 ali a respeito de quem tinha ofertado já com mil reais, mas agora é um outro desafio tá bom? Então ofertas a partir de 50 reais, a partir de 50 reais, eu calculei uns 10 dias úteis mais ou menos André, até o dia 15 de março a partir de hoje Perfeito! E aí pelo menos uns 10 por dia, no mínimo né? Acho que a gente consegue isso aí, pelo menos né isso? Então o desafio é, pessoas que fizerem contribuições, ofertas, tem algum valor estipulado? A partir de 50 reais! Ok! Já tá inaugurando André, com a igreja aqui, a Assembleia de Deus, o pastor João Neres na Vila Kennedy, a Assembleia de Deus West Church, que enviou hoje aqui uma oferta de 500 reais para Boas Novas! Pronto! Amém! Estartou aí! A Assembleia de Deus West Church tá de parabéns, já vai aí ganhar o seu exemplar da história da Boas Novas, o livro Luz Câmara Milagre, e aí já tá estartando! Então a partir de 50 reais André, o pessoal quiser ofertar mais, pra no mínimo a gente cobrir o custo de envio aí, de produção do livro né André? Também né? Verdade amigo, verdade! É verdade! Mas é oferta a partir daí, quanto Deus colocar no coração do povo aí? Tá certo! E eu tô segurando assim, porque é fantástico, o livro tem 300 páginas com várias fotos e ilustrações, aqui conta toda a história da Rede Boas Novas desde o início, que é uma saga linda e bonita, todos vocês querem conhecer, então tá lançado o desafio de 25 anos da Rede Boas Novas, que é, todas as pessoas que fizeram uma oferta acima de 50 reais, nós vamos enviar, e claro, identificar, entrar em contato através do WhatsApp, falando, olha, eu fiz não sei o que, você manda o seu endereço, nós vamos enviar o livro Luz Câmara Milagre pra sua casa. Pastor Ronaldo, muito obrigado, tá bom? Ok André! A gente vai falar sobre esse desafio em todos os programas, e você pode já participar, pode contribuir através de banco, através da internet, através de depósito, ou se tiver alguma dúvida, entrar em contato conosco através dos números e do WhatsApp. Mostrar pra você também um produto que eu pessoalmente também estou envolvido, que pessoas daqui da Rede Boas Novas estão envolvidas, além de fazer conteúdos cristãs infantis, a gente faz três palavrinhas, Missão Arpa, Cross, pra edificar nossas famílias, nós queremos também inundar o conteúdo de aprendizagem lúdico, de ensinamento das crianças, não necessariamente cristãs. Nós produzimos também um produto chamado Pablito e Pirulito, uma animação infantil pra passar valores de igualdade, valores de respeito, valores da boa alimentação, de brincadeiras, lúdicas com cores, com sons. E eu quero mostrar um pouco sobre esse projeto, que inclusive foi finalista do Prêmio Profissionais da Música 2018. E a gente vai falar aqui durante o período como você pode participar, entrando e votando pra que ele também, além de só nomeado, ele ganhe em três categorias, foi a melhor música, melhor cantor e melhor projeto infantil. Eu estou falando do Pablito e o Pirulito, que está disponível gratuitamente no YouTube pra você assistir com o seu filho. Veja só. Pablito e o Pirulito. Pablito e o Pirulito. Eu sou bem alto, eu sou baixinha, eu sou magrinho, eu sou gordinho. Gente de todos os jeitos, parecem diferentes, mas somos todos iguais, iguais a eu e você. Eu sou brindinha, tanda. Esse é o Pablito e Pirulito, está disponível no YouTube, você pode digitar Pablito e Pirulito, são 10 músicas para você tocar com o seu filho e ele vai ser muito edificado. Essas são algumas das mensagens que nós passamos através de todos os vídeos, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto, não sai daí. Olha, é uma alegria muito grande receber aqui a jornalista Janaína Garceis. Janaína, obrigado pela sua presença. Oi, Janaína. Jornalista ou missionária? Jornalista para profissão, missionária por opção. Profissão e outra por opção. É um pouco complicado, né, justificar. Eu me formei como jornalista, na verdade, quando eu tinha 16 anos, eu falei, pastor, eu quero abraçar, eu quero ser missionária, eu quero ir para a Guiné-Bissau. Aí ele falou, Janaína, pega leve. Você precisa de uma profissão, você precisa de uma estratégia para chegar. Por que a Guiné-Bissau? Viu algum filme? Geralmente, algum documentário? Não, é por conta de relatos mesmo. Os missionários que a minha igreja atendia, eles atuavam em lugares muito erros, sabe, isolados, tinha um que era da, tem uma que atuou até hoje, se eu não me engano, era na Mongólia. Uau, diferente. É, completamente diferente. E esse de Guiné-Bissau. Tinha um que atuava com projetos de futebol. E aí, ouvindo esses relatos de países muito diferentes, aí surgiu o desejo no meu coração de ir para a África. E aí ele falou, Janaína, se acalma, estuda primeiro, faz, estuda para que você tenha alguma estratégia para chegar em algum desses países em que a igreja é perseguida. E aí eu estudei, fiz jornalismo, consegui arranjar um trabalho na minha área. E aí eu falei, agora o que eu faço? Eu tenho uma profissão. Agora eu só não tenho tempo. Aí eu resolvi usar as férias do meu trabalho para atuar como missionário. Para mim é uma coisa sensacional, acho que até para inundar o coração de vocês que nos assistem do outro lado da tela, de o tempo que eu tinha era férias. Então eu passava férias voluntariado, enfim, voluntariando o meu tempo para as missões que já existiam e tudo. Qual foi o seu, lembra, a sua primeira viagem, quando foi? Como foi essa sua primeira experiência? Para onde foi? Inicialmente, as minhas experiências eram ouvir nos relatos da minha mãe. Minha mãe viajava praticamente todo o Natal para as tribos indígenas. Então vem de casa esse negócio de... É, está no sangue, o negócio corre... Fim de ano, Natal, eu vou para o meio de uma tribo indígena, eu vou passar lá. Exatamente. Aí eu resolvi com a minha mãe. Eu falei, mãe, que negócio tão bom é esse que tem na tribo que eu quero descobrir? Que não vai passar o Natal sem vir lá. Aí a gente foi à tribo, mas eu tinha, acho que 16 anos de ser tribo indígena. Antes disso, eu ia para o sertão, eu ia para o Ceará com a minha mãe. E eu acho que essa foi uma das grandes experiências. Eu fui ao Paraguai, já fui à Foz do Iguaçu, que era visitando... No caso, era só fazer uma jornada. Ou seja, as férias nunca são as mesmas, se você não for para algum local, está tudo diferente. Não tem graça, você tem que servir. Eu acho tão vazio, eu apenas ir para conhecer lugares e não conhecer pessoas. Não testemunhar do reino de Deus e não ouvir relatos também. Porque eu acho que o barato da viagem é quando você conhece as pessoas. Os lugares ficam na memória, mas as pessoas são contatos que você estabelece por toda a vida. E deve ser engraçado, não só com as pessoas que moram lá, mas com outros missionários que eu acho que é igual... Vamos dizer assim, itinerantes, que também doam o seu tempo e você tem amigos, então, hoje no mundo inteiro. Exato. Quando você falou para os Estados Unidos, você falou, eu tenho onde dormir. Passar fome, sem comida e sem cama para dormir, eu não tenho não. Porque tem essa network de pessoas, você tem amigo para tudo que é lado agora. Tem, é fantástico. Tem na Índia, tem na África, uma porção, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos. Realmente, eu não vou ficar desobrigada. E me fala de todas essas experiências, como isso tem te construído... Assim, o Brasil é totalmente diferente da África, totalmente diferente da Mongólia ou de uma tribo indígena? Ou gente é gente? Eu pergunto isso. Pessoas são pessoas. Às vezes as necessidades são as mesmas, o amor e a carência por atenção é a mesma, independente de onde você está. As pessoas, elas têm as mesmas carências, as mesmas dificuldades. Só que isso varia de acordo com o contexto ao qual você está inserida. Eu estive, eu visitei, eu acho que três culturas diferentes. Uma mais fria, que é os canadenses, eu estive numa família canadense. E o contato com eles era completamente diferente da troca que eu tive na África, que eu fiquei três meses. Então, assim, a questão, as pessoas, elas sentem as mesmas coisas, só que o comportamento delas, a postura é diferente. E aí você tem que se adaptar a essa, não a essa dificuldade, mas a essa pluralidade, né? O fato de a gente ser rico e a partir de cada ambiente você se comporta de uma forma diferente. Então, assim, eu me apaixono por vidas, principalmente pelas crianças e pelos idosos. São as pessoas que eu realmente, meu coração, ele se quebra. Mas, então, assim, eu vejo que as pessoas, elas são iguais, mas a cultura, você tem que estudar. É importante que você estude um pouco da cultura para a qual você esteja se encaminhando. Qual mais te encantou, assim, nessas viagens que você fez? Sempre a África, sempre para a África. Se eu puder ir para o lugar mais crítico da África, eu escolheria. Eu só não fui ainda, porque eu tenho que conversar lá em casa. Eu preciso da benção dos meus pais. Eu estou entendendo, tem que ter uma negociação interna ainda antes de acontecer isso. Aí eu fiz um mapeamento, assim, aí eu vi, gente, qual é o lugar tranquilo para visitar na África que minha mãe não vai morrer do coração de imediato. Aí eu escolhi a África do Sul. Mas o meu desejo é a Etiópia. É a porta de entrada, né? Egito. Eritreia, Dibuti, vai para aquele esquenta ali. A minha cunhada está em Dibuti. Depois a gente fala a saga dela também para chegar lá, mas é interessante. Mas existe, então, uma inquietação dentro de você de... Completamente. De missionário a tempo integral ou missionário de férias, vamos dizer assim? Existe. Eu estou num momento limítrofe. Eu estou tendo que escolher... E aí, Janaína, você já fez a graduação? Você já fez uma pós? Hoje em dia eu estou fazendo uma pós em teologia, à distância, porque eu não tenho tanto tempo. Então, assim, eu realmente... O desejo do meu coração é atuar como integral, porque o meu coração, ele não está mais aqui no Brasil. Eu tenho planos. Não está mais nesse mundo. Mas acontece isso mesmo. É muito estranho. A África é apaixonada. Assim, eu nunca estive na África do Sul. Eu já estive em Angola. É um negócio de maluco. Não é? Não, você volta questionando todo o seu estilo de vida. Exatamente. Às vezes fica até chato. Eu estava com a minha esposa e tudo. Poxa, amor, mas a gente vai no restaurante. Poxa, mas se eu não estivesse indo nesse restaurante, eu alimentar... Eu começava a fazer contas. Uau! Ao contrário que... Depois você reacostuma de novo. Por isso que eu falo muito para as pessoas. Ou para mim. Quando eu estou reclamando muito da vida, dá um jeito de ir para a África. Ajudar e servir. Não é de férias, não. Não é no resort para fazer safari. Vai para a África para servir alguma igreja local, algum projeto missionário. Muda a sua vida por completo. Agora, tem que ser algo recorrente também às vezes. A gente é muito acostumado de coisas e depois a gente volta ao normal. Sim, exatamente. Por isso que é bom você se manter alimentado desse tipo de viagem, desse tipo de experiência. Você conhece pessoas e a partir dessas pessoas, você vai trocando informações e você vai se atualizando um pouco. Portanto é que... Eu acho que essa inquietação é em função da experiência que eu tive. Eu fiquei três meses na África do Sul. Foi uma experiência em que eu tive... É como se eu morasse lá. Então, eu me acostumei à rotina. Eu tinha que fazer coisas de um cidadão normal lá. Então, assim, eu tive uma rotina como uma sul-africana. Mas, assim, com as pessoas com as quais eu conheci, até hoje eu converso. Então, assim, esse contato, essa manutenção de informações, ela é muito importante. Que você também... Você não se desacostume, né? Voltei para o Brasil, para a minha realidade, Rio de Janeiro. A gente tem muita... Aqui tudo é muito acessível, muito fácil. Lá eu não podia andar sozinha. Eu me deparei com coisas assim que eu jamais pensei que eu viveria. Que é a questão da minha liberdade. Eu quero fazer, geralmente eu faço lá. Não era assim. Era uma negociação. Então, assim, eu acho que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, com certeza. Você precisa não só ir para a África. Nem todo mundo vai ter esse desejo de ir para a África. Mas vá, conhece o Brasil. A gente tem histórias tão contundentes aqui. Exatamente. Nessa cidade. Tem o Vale do Jequitinhonha. Pessoas passando fome. Na minha avó, lá é sertão. Então, assim, eles vivem por temporadas. Na época do milho, tem comida. Mas tem épocas que eles não têm nada para comer. Então, assim, é muito crítico o nosso cenário, o Brasil. Não, é. Eu sempre falo, mas assim, claro, tem um certo tanto, mas no Rio de Janeiro. Coisa de missão e tudo. Eu acho que nenhum crente pode passar despercebido ou ter uma experiência de missão extrema, vamos dizer assim. Porque para mim tudo é missão. Você vai na rua, você evangeliza alguém na parada de homens. Você é um missionário, você está levando. Mas, realmente, de doar um tempo seu, de ajudar a pessoa, de servir, de acompanhar. E pessoas que têm uma necessidade extrema, eu acho que nenhum crente deveria passar a vida dele sem ter pelo menos uma experiência dessa de alguma coisa. Não existe. Senão, o cara não experimentou profundamente, vamos dizer assim, no dia a dia, o que realmente nós estamos fazendo aqui na Terra e porque Jesus nos comissionou. Dentro dessa experiência, você conheceu pessoas que desempenham trabalhos diversos. Exato. E você se apaixonou por um projeto voltado com vídeos de pessoas que captam histórias de vida das pessoas e botam isso de vídeo. Porque você é uma jornalista e a comunicação está na tua veia também. Exatamente. Eu lembro que o meu TCC foi sobre documentário. Então, qualquer coisa relacionada a isso vai me chamar a atenção, vai mexer comigo. Estando na África do Sul, eu conheci uma produtora de vídeos. Ela se chama One Life e ela divulga testemunhos de, não apenas de africanos, mas de missionários que chegam até a base missionária, às vezes, sabe, com a vida completamente arruinada e sofrem transformações porque se deparam com o amor de Deus. E aí, ela usa essas histórias e cria um drama documentário. Nem sempre são as próprias pessoas representando a si mesmas. Mas aí, e aí é muito lindo. Eles duram em ser, cada vídeo dura em torno de cinco minutos. E aí conta a história da pessoa. E ele pretende levar esperança para os jovens, para todas as pessoas que tiverem acesso. É uma produtora, no caso, eles usam o inglês. É interessante falar isso porque na África do Sul são 11 idiomas. Eu cheguei lá acreditando que... Pode dizer, aprendeu em português, hein? Olha lá. O inglês... Verdade. O inglês ia me resolver. Só que não. Eu estava numa província que ela foi colonizada por holandês e alemão. Então, assim, o primeiro idioma lá era o africães. Aí depois veio o kossa. E o terceiro era o inglês. Como é o segundo? Kossa. É instalado. É uma língua instalada. Você instalou só para brincadeira ou se instala para falar o nome? É, se fala mesmo. Kossa. Você vai no shopping... Como se fosse uma vogal. Qual é a vogal? São três vogais que elas têm esse... Esse som. E aí tu... Tu vai no shopping... Não, parece que elas estão cantando. É muito lindo. Aí fica... Mas é o seguinte, deixa eu ir para um rápido break. Claro. Só para você entender a grande diferença que é no Brasil. O Brasil, a gente é português e olha lá. É. E você vai no país, esses são 11, para você ver um pouco das desafios culturais que qualquer missionário tem em um local como esse. A gente vai para um rápido break. E aqui na volta vamos mostrar também alguns vídeos da One Life. Volto já já. Eu estou de volta com a missionária Janaina Garcia. Mas ela falou um pouco sobre a experiência que ela teve com outros missionários na África do Sul, não é isso? Com uma produtora que mostrava a história das pessoas que moravam ali ou de outros missionários. Eu quero mostrar então um pouquinho desse vídeo, de um dos vídeos, dos vários vídeos que eles têm, para você conhecer um pouco desse lindo trabalho. O título, um pouco do resumo sobre a vida do Brandon, não é isso? Ele é um missionário que atua na base dando aula de inglês. Dando aula de inglês, veja só. Depois de um mês, nós falamos que eles pagaram apenas seis meses. Mas depois de seis meses, o pessoal desapareceu, e eu estava de volta na rua. Um mês, eu pensava que eu não posso levar isso mais mais. Eu queria encontrar uma igreja. E esse dia, eu conheci uma garota com uma Bíblia. Eu me envolví na igreja. E, eventualmente, o pastor pagou para o meu ticket de casa. Eu me desculpe de meus pais. Eu me envolví na igreja, e eu me envolví na igreja, e eu me envolví na igreja. Então, eu me envolví na igreja, e eu me envolví na igreja. Eu me envolví na igreja, e eu me envolví na igreja. Agora, eu me envolví na igreja, e me envolví na igreja para viver com Jesus. Eu vi as provisões de Deus e muitos outros milagros. Eu me envolví na igreja, e muitos outros milagros. Eu sou fascinado pela história de gente. Então, eu vou ver... Os vídeos têm mais ou menos uns cinco minutos por aí, né? No máximo. No máximo, cinco minutos por aí, porque é bem rápido. Ainda mais no tempo da internet, a galera é bem rápido. Para quem quer assistir, tem tudo em Português. Enfim, como você assistiu em Português, tem tudo em Português os outros, ou estão dublando devagarzinho? Eles têm cinco vídeos dublados em Português. Mas é interessante que você acesse o site, que é o One Life, e peça. Porque os que estão disponíveis no YouTube são em inglês, com legendagem em inglês. Está no canal da Base Missionária. Entra em contato no site e pede. Eu tenho interesse em assistir. Tem como você me enviar, por favor? E o projeto geral da One Life é fazer os vídeos, mas você tem uma visão maior do que isso? É passar um pouco da dificuldade do dia-a-dia, ou a história do que Jesus fez? Como é que é a visão geral desse projeto de vídeo que você tem envolvido? Tá. A proposta, no caso desse testemunho em específico, é a respeito de um rapaz, em que o curioso é, o sonho dele era ser rico. Ele nasceu em uma família muito pobre e o sonho dele era, eu quero ser rico. Gente, tem muita gente que tem esse sonho aí também, não é só dele não, né? Aí ele resolve estudar direito. Vou mudar de cidade, vou estudar direito. Já que os meus pais não conseguem bancar meus estudos, eu farei isso por conta própria. Aí sai de casa sem a benção dos pais, vai para uma outra cidade, é assaltado, levam tudo dele e aí ele começa a ter que morar na rua e aí o único emprego que ele consegue é como pedreiro, trabalhando numa obra. Aí o dono dessa empreiteira promete pagar o salário daqui a seis meses, dá o calote nele. Ele come no capacete porque os caras não providenciam um prato. Conheço a história. Então assim, é uma história horrível. Eu fui pródigo quase. E é de verdade, eu conheci essa pessoa. Então assim, a proposta dessa produtora é você falar de vidas reais, de fatos da vida real. Não é uma criação, não é um roteiro mirabolante. De alguém, é a vida dele, a família dele ali, eu vi filmado. Exatamente. É uma história real. E aí a proposta é você falar, isso tudo aconteceu porque tinha um plano na vida dele. É uma vida, mas é uma vida que tem um propósito. Então assim, quando nós aceitamos a Deus, quando a gente entrega a nossa vida, você percebe que nada acontece por acaso. E aí é para testemunhar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ele, o Brandon, ele queria ser rico, queria estudar direito. Aí ele percebe, não é para ser rico. Aí faz uma faculdade de letras, se torna professor de inglês, começa a atuar na base como professor de inglês, conhece a esposa dele, que é uma americana. Hoje em dia está indo para o segundo filho. Olha aí, está rico. O rico não está mais, está próspero. Exatamente. Está crescendo com a família, tudo lindo. E uma coisa que eu acho sensacional, na verdade é, isso é até um chamado da Rede Boas Novas. Até ontem eu estava conhecendo uma pessoa, eu pensei, não era dia de ver Boas Novas. A Boas Novas veio através de uma história, Janaína. O meu pai quando fundou, ele estava no interior do Amazonas, num local que não tinha nem iluminação, porque a igreja fazia um trabalho lá. E ele levou na época uma câmera, porque filmava, tinha um departamento de comunicação, filmava para mostrar um pouco da viagem, conhecendo as congregações no interior do Amazonas. e um cara chegou com ele e falou, pastor, da próxima vez, o senhor pode me dar de presente uma câmera dessa? Aí a resposta dele falou, para que essa câmera? Aqui não tem nem luz, nem com carregato, não tem como ver. Não, o que eu quero fazer é o seguinte, o senhor conheceu um pouco a minha história, sou fugitivo da polícia, fugi, comentei crimes no Maranhão, fugi para o interior do Amazonas, no meio do mato, que ninguém ia me achar. Só que aqui eu encontrei uma igreja, aceitei Jesus, Deus mudou a minha vida, eu quero me entregar para a polícia, mas eu quero antes filmar a minha mulher e minhas três filhinhas, que Deus mudou a minha vida. Nossa, que lindo. No momento que ele falou isso, o Espírito Santo falou no coração dele, falou, é isso que eu quero, eu quero mostrar a minha noiva o que eu faço com as pessoas para ir na vida de um fugitivo da polícia, mole, de um cara que estava fugindo. Então, quando você falou essas histórias, eu falei, quando é que eu posso colocar isso no ar? E a gente vai colocar isso no ar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela tua presença aqui, mas que essa história, da sua vida, não só da história do Brandon, mas da sua vida de entregar e doar suas férias e seu tempo para missões, possa inundar o coração das pessoas que estão assistindo. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau.